Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente tá com a volta do Refarsas! Que é aquele quadro em que a gente desmistifica... Essa palavra é bem difícil, pois tem que falar devagar. A gente desmistifica algumas questões aí da franquia Resident Evil e hoje, a gente vai falar sobre Ethan W. Você já viu esse nome num file no Resident Evil 5? Ou seja, será que Ethan W é o Ethan Winters do Resident Evil 7? Mas antes da gente desmistificar este assunto, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito. Inclusive, checa se você tá inscrito, tá? Porque o YouTube andou desinscrevendo uma galera, sério. Muita gente falando pra mim, pô, eu tava desinscrito no canal, fui ver, tava desinscrito. Então dá uma conferida, ativa as notificações também, tá? Pra você não perder nada. Por favor, deixe o like no vídeo, que eu fiz esse vídeo com muito carinho, esse roteiro com muito carinho pra vocês. E compartilha o nosso canal com seus amigos pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. Cara, tem hora que não dá pra defender a Capcom. Porque a Capcom, ela faz uns bagulho assim, é aquilo que eu canso, não canso de falar. Que precisa ter uma pessoa pra observar essas coisas. No Resident Evil 5, tem um file que é o caderno de Spencer, onde tem uma lista de pessoas que são da Umbrella, né? Que eram da Umbrella e que estão mortas, né? Pessoas que foram eliminadas porque sabiam demais da Umbrella, tá? E aí, essas anotações do Spencer, elas foram escritas em 1998, provavelmente. Ou seja, logo depois que o Spencer ficou sabendo da destruição de Raccoon City. Então, bota aí no máximo até o final de 1998, que é quando ele recebeu essa informação, e aí ele fez essas anotações em seu caderno. E nesse caderno, tem uma folha anexada, com o nome de pessoas que sabem segredos da companhia. E entre essas pessoas, a gente tem o nome Ethan W., que tá dito lá como morto. E esse Ethan W. era uma pessoa de nível 9, que seria um nível abaixo das pessoas que sabiam todos os segredos, praticamente, da companhia. Então, no nível 10, a gente tem até o Brandon B., né? Brandon B., que seria o Brandon Bailey, que a gente já comentou lá naquele vídeo que a gente falou do relatório da família Baker, que é narrado pela Zoe e tudo, que o Brandon Bailey, muito provavelmente, é a pessoa por trás da conexões, né? Ou os contatos, enfim, da The Connections, né? Que é a organização criminosa que fez a Eveline e tudo mais. Então, o Brandon Bailey tá tido como morto lá, nível 10 e tudo, e a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, tá? Mas assim, gente, o Wesker forjou a morte dele, então o Brandon Bailey pode ter forjado também. Até aí, nada... Até aí, tudo bem, entendeu? Até aí, nada de novo sobre o Sol e Resident Evil. Inclusive, no nível 10, também aparece Oswell S., que seria o Oswell Spencer, e que também tá tido como morto. Ou seja, o próprio Spencer forjou a sua morte. Então, o Brandon Bailey também pode ter forjado. Enfim, Brandon Bailey e Spencer é assunto pra outro vídeo. Aqui a gente tá falando do Ethan W., e aí aparece o Ethan W. no nível 9, né? E tá lá Ethan W. morto. E aí, muita gente falou, Meu Deus! O Ethan Winters, ele aparece, o nome dele aparece num file do Resident Evil 5. É a mesma pessoa, Monique! Não é a mesma pessoa, gente. Não tem como ser a mesma pessoa. Se for, a Capcom fez uma cagada colossal. E eu vou explicar por quê. Como eu disse lá no começo do vídeo, O Spencer ficou sabendo da destruição de Raccoon City. E aí, nesse mesmo momento, ele deu ordem pra matar as pessoas que sabiam dos segredos da companhia. Certo? Certo. Lá em 98, mas vamos colocar no máximo que isso aconteceu até 2000. Vamos supor que o Ethan, ele tem 35 anos nos eventos do Resident Evil Village em 2021. Vamos extrapolar, vamos dizer que ele tenha 40 anos. E eu acho que ele não tem tudo isso. Mas vamos extrapolar que o Ethan teria 40 anos. E ele não sabe que ele tá morto, tá? Então ele tá fazendo aniversário ainda, ele tá contando o nível dele ainda. Então vamos supor que ele tenha feito 40 aninhos antes dos eventos do Resident Evil Village. Se o Ethan tivesse 35 anos durante os eventos de Resident Evil Village, que é em 2021, Sabe quantos anos ele teria em 98? 12. A única criança de 12 anos que sabia dos segredos da companhia Umbrella era a Alexia Ashford, a neta de um dos fundadores da Umbrella. E supondo ainda que ele tivesse 40 anos. Ele ia ter 17 anos em 98. Então assim, a idade não é compatível. Não tem como ser a mesma pessoa. Além disso, o Ethan, ele tem pouco background, mas ele tem um background dentro da história. Ele é um engenheiro de computação. Ele trabalha com tecnologia da informação, essas coisas. E ele não tem nada a ver com a Umbrella. Porque senão, eu acho que ele teria citado, gente. Tá mais fácil a Mia saber segredos da Umbrella, já que ela era da Conexões. E a Conexões é liderada pelo Brandon Bailey, que um dia foi da Umbrella, do que o Ethan, coitado, que não... É isso, o Ethan... Na verdade, o Ethan morreu sem saber o que a mulher dele fazia. Ou seja, é tudo uma grande coincidência. Ethan W pode ser Ethan Walker. O pai da Elsa Walker, né? Nossa. Ethan William. Ethan Walker. Ethan Wellington. Qualquer coisa, mas não é o Ethan Winters. Bom, comenta aí embaixo se eu te convenci disso, se você achava que o Ethan W é o Ethan Winters e tudo mais. Me diz aqui embaixo o que você achou dessa explicação e desse vídeo. E se eu te ajudei ou se eu te deixei mais confuso. E claro, se vocês também querem um vídeo sobre o Brandon Bailey, a Conexões, o Spencer, a Umbrella e tudo mais. E não se esqueçam que vocês podem nos apoiar, seja em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no seu cartão de crédito. Você também pode se tornar membro aqui do canal do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Ou também tem link na descrição se o botãozinho não estiver aparecendo pra você. A partir de R$2,99 por mês pra ter acesso a vários benefícios e recompensas. E você também pode se tornar um sub em twitch.tv barra Resident Evil Database. inclusive já segue lá pra acompanhar as nossas lives e manda o seu sub pra nós. Escorrega o sub que a gente tá fazendo várias metas lá e conforme a gente vai batendo as metas de sub tem prêmios pra vocês e lives especiais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. E o Ethan W, não é por onde que anda o Ethan W? Um beijo, Ethan W. Ele faleceu. Faleceu? A desinformada. Ela faleceu? Nossa, a desinformada. Meu Deus. Götel해? E onote? Go, tell, and roadie Go, tell, and roadie Go, tell, and roadie Everybody's, everybody's